Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Está aqui, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site, matematicamutofácil.com O nosso site, gente, é um site 100% gratuito. Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho, tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise. Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria. Está completinha a teoria e é um site 100% gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, né? Gente, a dica está dada, não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental completinha para que você possa estudar. Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal YouTube, no portal YouTube, dentro do nosso canal, o canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like nas nossas videoaulas, se você puder se inscrever em nosso canal, né? Se você puder continuar visualizando nossas videoaulas, eu só posso te agradecer e agradecer muito. Está certo, gente? Vamos trabalhar então? Vamos fazer mais uma videoaula, resolvendo certamente uma questão de concurso, um reforço de conteúdo. Gente, é isso aí, tá? Conto com vocês, espero o apoio de vocês, o carinho de vocês, e é isso aí, gente. Não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com e vamos então para a nossa próxima videoaula. Estamos de volta resolvendo mais uma questão bastante interessante do assunto cálculo de radicais. Perfeito, gente? Vamos trabalhar? Olha só, simplificando a fração, ao seu resultado mais simples, encontraremos... Eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 3, ou melhor, desculpa, raiz quadrada de 3 sobre 2, mais raiz quadrada de 3 sobre 3, mais 1, sobre... Tudo isso sobre é uma fração, né? 2 raiz quadrada de 3 sobre 3, menos 1 sobre 2. Não é difícil, não, né? Dá para a gente trabalhar sem maiores problemas. Vamos ver o que a gente faz. Tem aqui 4 itens, vamos ver qual deles será o verdadeiro. Perfeito, gente? Vamos lá? Vamos fazer então? Vamos na nossa resolução, então. Olha só. Eu vou achar MMC entre 2 e 3, perfeito? Eu tenho uma soma de 3 frações, podemos dizer assim, né? Que tem denominadores diferentes. Aqui o denominador é 2, aqui é 3, e aqui não aparece, mas é 1. Perfeito? Então, o que eu vou fazer? O MMC entre 2 e 3 é 6. 6 por 2 dá 3, 6 por 3 dá 2, 6 por 1, tem 1 aqui embaixo, ó, dá 6. Perfeito? O que é que eu tenho então? 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3, mais 2 raiz de 3, mais 6, tudo isso sobre 6, tá? Eu não desapareço com o denominador, tá bom? E vou fazer exatamente a mesma coisa no denominador, não é isso? O MMC entre 2 e 3 é 6. 6 por 3 dá 2, por 2 dá 3, eu tenho 2 vezes 2, 4 raiz de 3, menos 3 vezes 1, 3, sobre 6. Perfeito? A gente sabe o seguinte, gente. Dividir frações é multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, é isso que eu vou fazer, ó. Só que antes eu fiz isso, ó, 3 raiz de 2, 3 raiz de 3, mais 2 raiz de 3, isso vai dar 5 raiz de 3, mais 6, sobre 6. Eu não vou multiplicar pelo inverso, né, assim que eu divido frações. Multiplicando pelo inverso, seria 6, sobre 4 raiz de 3, menos 3, perfeito? O que é que eu tenho então? Vou cortar 6 com 6 e eu chego com uma resposta aqui meio estranha, né? Que a gente fala que será que vai sair daqui 5 raiz de 3, mais 6, sobre 4 raiz de 3, menos 3. Ih, rapaz! E o que eu tenho que fazer aqui, gente, eu vou racionalizar. Será que a gente melhora um pouquinho isso, né? É importante porque a gente não deve responder nunca com o denominador, sendo uma expressão irracional, né, como parece aí. Eu devo sempre trabalhar o denominador para que ele seja um número natural, perfeito? Então, vamos fazer isso, ó. O que é que eu faço? Qual é o fator racionalizante? 4 raiz de 3, mais 3. E vou multiplicar ambos, tanto o numerador quanto o denominador, né, pelo 4 raiz de 3, mais 3, perfeito? É esse mesmo, só que o sinal de ligação é trocado. Em vez de menos, vou usar mais, perfeito? Para ter o quê? Para ter o produto de uma soma por uma diferença, perfeito? E lá em cima vai ficar como? 5 raiz de 3, mais 6, que multiplica 4 raiz de 3, mais 3, sobre 4 raiz de 3, menos 3, 4 raiz de 3, mais 3. Percebam a soma pela diferença. Isso vai dar o quê? A diferença de dois quadrados. E a gente vai conseguir transformar isso num número natural. Mas vamos fazer o chuveirinho lá em cima? Olha só. 5 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3, isso dá 20 vezes raiz de 9, que é 3. Mais 6 vezes 4, 24 raiz de 3, mais, vou multiplicar tudo agora por 3, hein? 5 vezes 3, 15 raiz de 3, mais 6 vezes 3, 18. Olha lá. 48 menos 9, isso vai dar 39, não é, gente? Olha lá, 39. 39 mais 8 dá 48, perfeito? Vamos ver lá em cima o que é que dá? Eu tenho assim, 20 raiz de 3 dá 60, mais 18 dá 78, mais 24, mais 15 dá mais 39 raiz de 3. Ih, rapaz, olha que interessante, eu posso colocar 39 evidência aqui. Colocando 39 evidência, eu terei 78 por 39 dá 2, 39 raiz de 3 por 39 dá raiz de 3. Então, eu tenho 39 que multiplica 2 raiz de 3 sobre 39. Opa! Vamos cortar o 39 com o 39. Olha a minha resposta final. 2 raiz de 3 e a resposta certa está na letra A. Quer ver como é? Na letra A, olha lá. Só que a letra A aparece, não é 2 mais raiz de 3, é raiz de 3 mais 2, que é exatamente a mesma coisa. Perfeito? Nossa resposta certa, então, seria a letra A. Nessa bonita questão de cálculos eficazes. Não é difícil, né? É só com calma, com tranquilidade, a gente chega na sua resposta. Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite, né? Na descrição dessa videoaula, você terá um link, basta clicar que você vai conhecer o nosso site. O nosso site é especializado na matemática do ensino fundamental. São mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. Álgebra, aritmética, geometria e análise. A teoria está completa para esses 4 assuntos. Temos muitos exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. Eu tenho certeza que vale a pena a sua visita, até porque o nosso site é 100% gratuito. Nós não cobramos nada, tá? É um site 100% gratuito. É free, tá? Do início ao fim, tá? Não tem área restrita, não tem login, não tem cadastro, nada disso. Não deixe de visitar o nosso site. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena você que é concursando, tá? Vai ter muito conteúdo para o seu próximo concurso, tá bom? Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. Se puder dar um like, eu agradeço, se puder se inscrever em nosso canal, eu te agradeço. E se você puder perder um tempinho assistindo uma de nossas quase 2.500 videoaulas gratuitas em nosso canal Matemática, Matemática com o professor Luiz Fernando Reis, eu só posso agradecer a vocês, tá bom, gente? Não deixe de visitar, visite as nossas outras videoaulas. Isso é muita questão que a gente tem. Nós estamos chegando perto a 2.500 videoaulas, tá bom? Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.